e a meditação diária uma nova influência 24 de fevereiro e na realidade precisávamos de uma mudança de personalidade tornou-se necessária uma mudança dos padrões de vida autodestrutivos texto básico página 17 no começo da vida a maioria de nós era capaz de sentir alegria e contentamento de dar e receber amor incondicional quando começamos a usar introduzimos uma influência em nossas vidas que foi pouco a pouco nos afastando dessas coisas quanto mais fundo avançávamos no caminho da adicção ativa mas nos afastávamos da alegria do contentamento e do amor isso não aconteceu da noite para o dia por mais que tenha demorado chegamos às portas DNA com mais do que apenas um problema com drogas a influência da adicção ativa perverteu todo o nosso padrão de vida deixando irreconhecível e os 12 passos operam milagres e verdade mas poucos acontecem da noite para o dia a nossa doença lentamente influenciou nosso desenvolvimento espiritual para pior a recuperação introduz uma nova influência em nossas vidas uma fonte de companheirismo e força uma mudança espiritual e gradualmente nos impulsiona para padrões de vida novos e saudáveis e essa mudança é claro não acontece simplesmente mas se cooperarmos com uma nova influência que a minha atrás para as nossas vidas ao longo do tempo experimentamos a mudança de personalidade e chamamos de recuperação e os 12 passos nos proporciona um programa com a cooperação necessária para desenvolver alegria contentamento e amor as nossas vidas e só por hoje vou cooperar com a nova influência da Irmandade e com a força espiritual que na introduziu na a minha vida trabalharei o próximo passo do meu programa